Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí! Então galera, hoje eu vou mostrar para vocês este aparelho aqui. Olha aí que relíquia! Ganhei este aparelho e agora vou fazer o teste junto com vocês aqui para ver como ele está, se ele está funcionando. Este aqui galera, é um DVD da Pioneer, não sei se vai dar para pegar aqui para vocês. Olha lá! AVH-P4900 DVD. Este aqui galera, março de 2007. Fabricado no Japão. Este aqui veio lá do Japão galera. E eu vou ligar aqui, para a gente fazer o teste nele. ver se ele está funcionando, ver se ele está queimado, como é que ele está. Então, vamos ligar aqui. Já deixei mais ao mesmo jeito. Vou ligar o positivo. Vamos ligar o negativo. Já vou ligar o alto-falante aqui também. Se a saída estiver funcionando. Já vamos ver. Pronto. Está ligado? Agora vamos energizar a fonte aqui. Vamos ver. Opa! A tela pelo menos já saiu. E aí garoto. Estou funcionando perfeito a tela. Vamos ver aqui agora. Vou ligar o rádio. Eu não tenho antena aqui. Vou ver aqui. Vou ver se eu faço uma antena provisória. Opa! Pegou a rádio. Rádio funcionando top hein galera. Vou baixar aqui. Agora vamos ver o mais importante né. Que é o DVD né. Eu sei que ele tem uma regulagem de refúgio de tela aqui. Mas agora eu não vou lembrar onde é. Depois eu vejo isso. Vamos testar o DVD. Vamos ver se está funcionando. O DVD meu está meio arranhado. Mas vamos testar assim mesmo. Vamos ver o que que dá aqui. Tá ok. Aí teria que funcionar aqui esse ok aqui ó. Porque ele tem um relé. Porque ele tem um relé. Que é para enganar o sistema do freio de mão. Que a gente colocava nessa época. Mas vamos ver o ok. Será que o touch dele está ruim? Ó. Fui. É o touch dele está meio... Meio lá meio cá. Funcionou. Parou. Vamos ver. Tá indo. Aparelhinho de 2007 hein galera. Nossa. 14 anos hein. Tá funcionando hein. Ó. Esse aqui vai para a coleção viu galera. Coleção antigo dos Pioneers. Que a gente tem aqui. Aí ó. Funcionando legal cara. Ó. Luxo. Vamos ver aqui. Vamos colocar baixar. Baixando. Ele está agarrando um pouquinho na hora de fechar. Não sei se vocês repararam. Abrir. Ó. É. Funcionando legal. Bacana hein. Vamos colocar aqui. ver se eu consigo. Não. Não é isso que eu quero. Acho que. Acho que. Tem que ter. bom. Parece que o touch dele está um pouquinho ruim ó. Você aperta aqui ó. Tem que vir bem para o canto mesmo é. O touch dele está um pouquinho. ó. Mas também né galera. 14 anos. Você tá é doido. Tá bom demais. Tá funcionando isso aqui. Eu não tô entendendo porque tá sem áudio aqui. Não sei se essa parte do dvd é sem áudio porque o rádio funcionou normal. Vou colocar aqui o show porque isso aqui é uma apresentação. Vamos mudar aqui. É. Não tô entendendo. Tá na rádio. É. O som parou. Não. A rádio está funcionando aí galera ó. Vamos voltar para o dvd. Para ver. Para ver. Se sai o áudio. Agora saiu. Acho que era o mau contato ali no conector. Aí ó. É. Funcionando top. Agora dá uma restauradazinha nele. Para ele ficar bonito. Eu tenho. A cinta dele aqui. O suporte. Agora o acabamento aqui. Não tem. Eu tenho alguns ali. Vou ver se tem algum que dá nele. Senão vou ter que correr atrás também. Beleza galera. Queria compartilhar mais essa relíquia aí. Mais esse antigão com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou. Já tá ligado né. Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto demais. Aquele abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL